A sua casa vai ficar linda com o Amoresco. O Amoresco é um dos maiores fabricantes de papel de parede do mundo. É o maior fabricante de papel de parede da América Latina e exporta para mais de 30 países. É o Amoresco que tem esse papel bárbaro, papéis vinílicos, papéis vinilizados. Os vinilizados são laváveis como esse que você está vendo. Os vinílicos é um plástico, é super lavável, não é isso, Juan? Super lavável. E o bom é que eles têm coleções maravilhosas, você já está tendo a chance de observar agora aí no seu vídeo. Gente, uma coleção impecável. Tem os infantis lindos demais, os de estilo para os ambientes de quartos ficam ótimos, não é? Os dormitórios, as salas. Os dormitórios, as salas. Agora você vai encontrar toda a variedade e vai poder deixar a sua casa linda e muito bem decorada com o Amoresco. O interessante é que eles estão com uma promoção muito boa e você realmente tem a chance de pagar um preço ótimo. Olha, papel de parede, o rolo, sai a quanto? R$35 o rolo colocado. Mas aí você fala, mas o rolo dá para um quarto como esse aqui, de 3x3, para o pessoal ter uma ideia real. Um quarto como esse, 3x3, R$300. R$300, dá para parcelar? Em três vezes. R$300, gente, é muito barato a aplicação, é rápida? Muito rápida, menos de cinco horas no ambiente como esse. Então você vai chamar um decorador orçamentista sem compromisso, ele vai te dar dicas e ideias. De segunda a sexta, no horário comercial, 5562 7636. Liga, porque vale...